Olá, eu sou Tamires, esse é o Davi, o André está ali no carro. Somos o canal Eu, Vocês e o Destino Melhor em Família. Ontem lá no... ontem acabei, a gente acabou tendo para o hospital com o Davi, né? Porque a gente estava gravando café, o bichinho foi correr, caiu, pisou no molhado, bateu a cabeça. Aí ele começou... ele começou a ficar muito molinho, a gente ficou com medo, a gente levou ele para o hospital, mas graças a Deus foi só um susto. Ele está meio moadinho hoje, né? Acho que ele está meio gripadinho, mas está bem. Hoje só está chato para comer, mas está bebendo água que é importante, né? E ele adorou essas águas com gases que a gente pega nos parques. Nunca vi uma pessoa que aceita todas essas águas ruins e ele gostou. O hotel que a gente está, o Hotel Glória, ele foi inaugurado em 1933. E por alguns anos funcionou um cassino aqui, que foi, assim, o auge do hotel na época, né? Era um auge para o hotel. Ele tem todo o estilo da década de 20, meio colonial. Então, é assim, para quem olha de história, arquitetura, é muito bonito, bem interessante. Porém, você tem todo o conforto de qualquer hotel moderno hoje em dia. Por exemplo, cama boa, frigobar, televisão smart, tomada para tudo controlado do quarto. Isso para a gente é muito importante. E aqui tem várias atividades, tem recriação, tudo. Porém, hoje, esses dias que a gente foi terça, a gente foi segunda e terça, são os dias que o hotel não tem movimento, então acaba não tendo essas atividades. A gente não conseguiu participar, que nem sauna também, estava desligado, porque não tem sua tente, não está praticamente. A academia estava lá, mas a gente não usou academia. A piscina a gente conseguiu usar tranquilamente. Hoje, tem poucos hóspedes no hotel, então eles serviram o café na mesa. E olha a bandeja de pães frios. Aí, aqui é a parte de manteiga. Isso aqui eu vi, e como eu amo, eu pedi para ele por aqui para mim. E aqui tem o suco que a gente pediu, água, café, leite. Não, aqui é o iogurte, dá no ninho para o Davi, isso aqui eu vou deixar ele comer primeiro, né? Porque senão ele não quer mais comer nada. E bora lá começar os trabalhos. Hoje é um café da meia particular. Um bolinho recheado, que é o que vai curtir, hein? Eu gosto disso aqui, ó, pão de queijo. E o pão de queijo aqui é bem gostoso. Esse queijo aqui, ó, ontem estava delicioso. Hoje, se tiver igual, vai estar na minha pegada, viu? Pega, papai. Coisas que a Globo não mostra. Queria comer pão de queijo com iogurte. Se tem uma coisa que você só paga se quiser, encaixa um bom. E o São Lourenço é água, porque ele tem fontes públicas, ó. Aqui é a rua. Vai aberta a público, quem quiser pega. Falta aqui um pouco de gasolina aqui. Eu sou aqui, deixa eu ver quanta gasolina aqui. R$187,00 a gasolina, R$382,00. Nossa, tá caralho demais a gasolina aqui, gente. E aqui tem outro chão. Manda pra ver o preço aqui desse chão. Esse pequenininho aqui, ó. Tá aditivada R$595,00, a comum R$587,00. E aqui é a parte de trás do, volta a ver a gente tá, volta a glória. E é tudo assim, ó, uma construção meio colonial, meio vintage. É uma cidade muito rica em história. Ó, aqui tem uma das igrejas da cidade, que é Nossa Senhora dos Remédios, se eu não me engano. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Ó. Olha, é bem bonita, né? Geralmente essas igrejas da Estadial são muito bonitas. Olha, é bem bonita, né? Olha, a gente tava tava sozão, hein? Com essas nuvens aí, bem. Pode ir embora as nuvens. A gente tava sozão, a gente quer sol, a gente não quer nuvem. A gente tá em Cruzilha, chegamos em Cruzilha. Esse é o primeiro posto. Ó, esse é o primeiro posto, vamos ver quanto que... Pra quem vai ficar shampoo. Vamos ver o que tá saindo, ó. 6 e 5, vai nesse ou não? Vai no outro, vamos mais um porcento da cidade que nós temos. Geralmente, em posto de pera de estrada, sai mais escada. Tô primeiro ainda, né? Ó, Tioio. Sai, ó. Ó lá, sai da estrada. Sai da rua, seu folgado. Fala, quem tá em casa sou eu, né? Não é você. Ó, aqui já é mais um centímetro da cidade, ó, acredito. Já tem mais coisas, ó. Poxa, o chão. Vixe, mais caro ainda o gasolina de vocês. E aliás, aqui tá mais caro do que... Caxambu. Caxambu e... Lourenço, São Lourenço também. Aí quando a gente chegou em São Lourenço, a gente achou que o gasolina tava caro. Aí a gente foi indo mais pra Minas, tá ficando mais caro a gasolina. Coloca só uns 20 reais. Vamos voltar aqui, pra entrar? Fala, não é? Vamos colocar logo. Ó, tem uma igreja lá em cima. Vamos lá pra gente sentir a qualidade. Aí ela se destaca bem. É. Aqui faz parte de uma das cidades mais conhecidas que faz parte da estrada real. Conhecida sim, pra... Que faz a estrada real, né? Cruzilha. Chegamos em Cruzilha, terra do... Ó, tem mais um posto aqui, tá? Tem mais um posto aqui, mas sem bandeira. Gasolina é 6,10, ponto 9. Cada posto que a gente passa, fica mais caro essas gasolina. É, sem... Sem ser aqueles mais famosos, né? Que conheciam. Ó, tem farmácia. Ó, o centro é pra cima mesmo. Acho que o centro vai ser ali antes de uma igreja. E as cidadeszinhas... Bem no interior. O legal que é... E é bem... Parece, ó... Pelo menos onde a gente tá passando... É bem limpinha, né? É verdade. É organizadinha, você não vê nada de balança. É, não vai sugerir lá. Aqui sim, chegamos no centro. Caixa de coluna, prática do lado. Como sempre, todas as caixas do Brasil, sempre cheia. Tratorzinho, lá na frente. Aí aqui você já começa a ver também algumas... Construções coluniais. Construções coluniais. Ó, o Cureto. Ó, o Cureto. Ó, o Cureto. Ah, o Cureto. Você tá vendo, top. É o Cureto. E a igreja bem bonitona aqui. Provavelmente é a igreja Matriz. Que igreja é bonita, hein? É, bonita não. Não dá pra saber o nome. Tá fechado, não dá nem vacão. Tem uma portinha aberta aí. Não, tá aberta, ó. Você só ia atravessar a rua pra ver se... Aí chegava com a, sei lá, na cara do padre pra falar... Irmã! Pô, não, né? Irmão que fala, né? Irmão que fala. Misericórdia. Tira esse negócio da minha cara. Aqui é a outra praça. Aí é isso. Foi por aqui que a gente parou pra pegar... Carimbo. Foi numa dessas lojinhas assim. Aí a gente parou também pra comer alguma coisa. Um café, um pão de guia, de alguma coisa assim. A gente vai passar por aqui pra Cruzília. Eu não lembrava não. Mas agora que eu tô passando por essa rua. Tô lembrando. Você vê, né? Quem tem memória tem, né? Eu lembrei que a gente veio... Aí também só fez isso. Só passou por essa rua, pegamos o garimbo e fomos embora. Da outra vez. Nem de outra noite. Só demos uma entradinha. E vamos seguir pra... Aí o Barriutroca. Como é que é? Aíuroca. Aíuroca. Isso. É uma cidade... Próxima. Fazendo 37 minutos. Aí aqui o que tem mais de importante é a queijaria mais premiada do Brasil, que fica aqui. Tem uma fazenda também, muito importante para a história do Brasil, que fez parte da... Aí você quebra a gente ali. É, só mantém, né? Que é o posto que a gente abasteceu ali. Ó, aqui é a queijaria brasileira mais premiada do mundo, que chique. Só que não sei se tem lugar pra parar ali, pra desegustar. E também não tem como a gente levar a queijo pra casa. Desde 1948. A gente não tá indo de lugar pra casa agora, então não tem como a gente levar. Nem dá pra ver se tem algum lugar pra comprar. É bonita. Aqui vai reto, né? Vai reto. Chegamos aí em Ayuroca. O que foi, mamãe? Peraí, deixa eu ir pra cima aqui. Vai. Ó, aqui já começou a aparecer as pousadas. Dá pra ver uma paisagem mais diferente. E ali tem uma pedra, parece que é pedra azul de longe, né? É uma pedra azul. Ó, a gente já chegou aqui em Tomacidade, a gente vai só procurar onde que é o centrinho, não dá uma parada. Aqui a gente vai... Aqui tem um postinho de combustível. Vamos ver se o preço tá no... Ah. O preço tá entre 6 e 6,2. É. Com unha aditivada. Peraí. E tá no O4. Aqui a gente ainda não tinha vindo. De todas as cidades dessas que a gente tá fazendo agora, né? Essa daqui é... Fala que essa daqui é uma das que a gente não tinha nem pisado, nem passado perto. Ali em cima já é pra central, a gente já pode parar ali em cima da igreja. Para em volta da igreja. Geralmente, em volta da igreja que as coisas acontecem. Estamos hoje onde? Em A e o Clube do Oca. Ó, século do Oca. Aqui são 42 cachoeiras catalogadas e sem catar e ao todo, né? Sem as catalogadas, são mais de 80 cachoeiras. Cachoeiras da mamãe. Obrigada. A gente não vai conseguir fazer muitas cachoeiras que a maioria é com trilha. Então, a gente vai dizer quase nenhum, mas a gente vai conseguir fazer. Até porque não temos muito tempo pra ficar aqui. Só vamos ficar hoje mesmo. Nossa, a viagem tá bem corrida, como sempre. Ó, aqui pelo visto é uma traje bem tranquila. Ó, tem o Toretto. Aqui tem restaurante, armazém, padaria. Aqui, eu não sei o que que é. A igreja. Eu acredito que seja a igreja matriz da cidade. Ó. E o Cossouzo, ó, tudo em volta é natureza. Aqui deve ser muito boa essa cidade que não vai. Boa que eu diga sentido de natureza, porque a gente não sabe como que é a estrutura da cidade. Se tem emprego, se hospital, essa parte. A gente não sabe como que é ainda a cidade. Vou pesquisar e falo pra vocês. Mas aí vai ser só... Essa pesquisa vai ser só quando a gente vai fazer o vídeo dessa cidade. Aqui é só os bastidores da nossa viagem. E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que tem pra fazer aqui. E o que a gente pretende fazer. Agora já tá melhorzinho. Oi. Ai, tá pulando, já. Ó, aqui é a mapinha. E aqui as cachoeiras. E aqui tem as fotos. Ó, tem estação de trem. Tem igrejinha. A gente pretende ir nessa cachoeira aqui, que é a cachoeira dos Garcias, que a gente vai primeiro. Ó, que bonito aqui. Aqui é a igreja que a gente tá. E aqui também tem muito comércio local, né? Que tem os produtos típicos da região. Queijo, o azeite de oliva, que é famoso aqui também. Ó, sempre que a gente tá passando em algum acesso que... Algum lugar que dá acesso a um outro lugar, tem um monte de placas assim, ó. E umas cabecinhas de... Na verdade, esqueleto, né? De algum bicho, ó. Aqui dá acesso ao poço do Joaquim Bernardo, ó. Só que hoje não vai dar pra gente ir fazer isso aqui. Porque nós estamos indo em uma outra cachoeira. Porque a gente não sabe se vai tá aberto ou não. Porque eles não sabem se tá aberto ou não. E não compensa fazer três quilômetros e chegar lá e tá fechado. É verdade. É um quilômetro e meio pra ir, um quilômetro e meio pra voltar, por isso. A gente deu uma paradinha aqui. Faltam uns 3km pra chegar. A gente tá vendo uma cachoeira lá no fundo. Vamos ver se dá pra aproximar bem com o zoom. Já começa a tremer porque eu aproximo no máximo. Parece ser bem alta, né? E olha que vista incrível daqui, ó. Aí você tem um morro aqui. A gente não sabe qual que é esse, ó. Bonito. E segue viagem. Ó, a cachoeira que vamos conhecer é essa daqui, ó. Não pega não, né? Cachoeira das Garcias. Tá falando que é a um quilômetro já. Tem um restaurante lá também, ó. Para o carro aqui, tem um relacionamento. Onde tem um restaurantezinho também aqui. Restaurante do casal Garcia. E bora lá. É porque é só descer as escadinhas aqui. Esperando que essa foi a cachoeira aqui. Falaram que é uma das cachoeiras melhor de chegar com criança. Em questão de trilha, essas coisas. Ó, pessoal, aqui, ó. Ó, as escadinhas aqui, ó. São assim, ó. Mas, ó, bem estruturado. Tem com limão. Então, não dá para o que eu vou estar bacana. É, tem uns degraus que é bem alto. Tem uns que são bem ingrimos. Ó, aqui, bem alto. Mas, ó, já dá para ver a cachoeira daqui. É, gente, o acesso aqui não é fácil, não, viu? E eu vou falar para a gente que era fácil. É estruturado, mas não é um acesso fácil, não. Mas, ó, já dá para ver a cachoeira daqui. A água é bem gelada, viu? Limpinha, ó. Só que é bem gelada, é muito gelada. Mas, esse aqui ninguém mostra nos vídeos, ó. Olha aí, a dureza aqui, ó. Sem saber quanto subir agora. Tá pensando aqui. Mas, a Mita é guerreira, ela não desiste, não. Fala, bora, mamãe. Fala. Fala, bora, mamãe. Fala, mamãe. Aí, ó, conseguiu, tá vendo? Conseguiu. Êêêêê. Conseguiu. Mamãe. 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 Papi. Papai. Que vim, papai. Mamãe. Que vim. Pode ligar para o cardionodista. Suspendendo o exame aqui, está tudo ok. Olha, sirieno, papai. Que isso? Família. A gente chegou em Bae Pente. Eu falo Bae Pente, mas é Bae Pente. Também o pessoal aqui de Minas fala Bae Pente. E eu falo Bae Pente. É a cidadezinha também. Parece tranquillinha, calminha. Estou uma cidadezinha de interior. Que é, ó, o pessoalzinho lá no barzinho. Deixa eu ver. É a igreja. Ah, aqui a rodoviária. É que a gente está quase chegando no centro. Ainda não chegando no centro. Ah, a gasolina aqui a gente acabou de toda. A CC 5,85 a gasolina. O cartão mesmo. Não tem diferença. Portura. Nossa intenção era gravar algumas cachoeiras em Bae Pente e outras em Aiuroca. A gente conseguiu ir uma lá em Aiuroca. A Aiuroca. Só que, está prevendo aquela, a gente está na semana, que está ameaçando fazer chover muito forte. E aqui o céu está meio coberto. Então a gente tem medo de fazer tanta trilha. A gente tem medo de perder tempo indo, porque são cachoeiras todas longe, estradas de terra. De o dia do carro, de o dia da gente, né? A gente também é macaco velho. De o dia do Davi. E chegar lá, ou não conseguir descer para ver a cachoeira, tudo. Ou não conseguir voltar depois. Porque a chuva pegou a gente. Então a gente, o que a gente vai fazer? Recalculando a rota. Aí a gente abrimir de novo em Caxambu, para aproveitar as cachoeiras. Porque, tanto o Bahia Pendi, quanto a Aiuroca, tem a rede hoteleira. É muito caro. Não é muito caro. Mais caro do que Caxambu, que Caxambu é pertinho direito. E tem uma estrutura muito boa. Tem hospital, que a gente precisou ir ontem. Tem restaurantes bons, farmácia. Tem um centro melhor do que essas outras cidades. Mas, como a gente pretende, como está ameaçando toda essa chuva, a gente vai já começar a descer. A gente vai pegar São Lourenço. Outra igrejinha aqui. Aí já vai pegar sentido São Lourenço. E já vamos começar a descer sentido litoral. Aqui, eu continuo mostrando mais um pouquinho. Mostrando mais um pouquinho da cidade para vocês. Ah, aqui é a pracinha principal. Ah, foi aqui. A gente pegou o carinho da outra vez. Foi nesse lugar aqui. A gente passou daqui. Ó, aqui, ó. Aqui é a pracinha central. Igrejana bem bonita, né? Aqui era a casa de Tiradentes. Ah, não pensou. Aqui até que andando assim parece ser uma estrutura melhorzinha, né? Pelo parte que a gente estava, não tinha uma estrutura não. Agora que a gente passou ali pelo centro, parece ser melhorzinha. Certo de novo naquele posto? Não. Era a chave. Esse é o BR. 597, 587. BR. 587 também. Aí agora você vai virar o tirinho. Caxambu e vai bem de... São muito pertinho uma da outra. É coisa de uns 6 quilômetros, eu acho, de distância. Uma cidade da outra. Então vale muito a pena você ficar hospedado lá. Eu acho, né? Vale mais a pena ficar hospedado por lá mesmo. Mas que é. Agora você está bem movimentado, né? De São Lourenço e tem muita loja. Tem Cacau Show, Brasil Cacau, Americanas. Ah, Correios. Lojas de brinquedos. Não, papai. Vai, papai. Vai lá. Bora. Isso, bora. Vai lá, vamos. Todas as pessoas que a gente pede informação pra perguntar onde que tem comida, agora, esse horário, né? Todo lugar fala desse restaurante aqui, que beleza. Eu acho que é um dos restaurantes mais tradicionais aqui da cidade. E a gente vem aqui pra provar a comida. Não é um restaurante barato, é um restaurante mais elevado. Mas aqui em São Lourenço a gente achou bem caro. Todos os lugares pra comer. Só no almoço que a gente achou opção bem em conta. Um arroz. Feijão. Mas essa a gente pegou a parte de R$10,00. A gente pagou. Esse veio a parte que foi R$10,00. R$10,00. E esse aqui... Essa porção a gente pegou individual, né? A parte da prata R$9,00. E essa porção de feijão de frapeira também eu pedi a parte do prato. Foi R$19,00 ou R$20,00. Um dos dois valores. Vou fazer pra você um prato de placa da frita. Tá bom? Deixa eu pegar a placa da frita que tá impaciente. Pratinho feito. Agora é hora de ir. A parte da gente matando. Que é a forma. A Thami fez um prato digno de... De mineiro. De mineiro mesmo, hein? Feijãozinho tropeiro, ó. Né, Thami? Hum. Não tem graça em Minas Gerais não comer feijão tropeiro. Um outro tudo de feijão. Na verdade eu queria os dois, né? Eu queria um restaurante de comida típica, salve-service. Mas a gente ainda não achou. Bom, em frente ao Parque das Águas. À noite aqui, ó. Tem vários restaurantes. Um monte de opção de... Pra comer aqui. Gastronomia aqui é grande. Gastronomia. Né, Thami? Nossa, Gato. Eu vi esse hotel aqui, ó. Paga 10 reais mais barato que a gente pegou. Viu, Thami? Você não quiser pegar? Não. Não vou pegar essa média. Vamos ver o preço aqui. Quanto que tá mais amendo? A média é essa. É isso aí, galera. Estamos já no hotel. Vamos tomar banho e tirar uma soneca. Que amanhã tem mais. Aqui estamos no hotel Granada Alzira. A gente pagou 190 reais essa noite. A gente vai ficar só essa noite. Gente, olha. Tem que fazer isso aí daquela mansão. Mas é a vida voltando à realidade. Aqui em São Lourenço. É bem mais caro as mozadas. É muito... Nem se compara ao preço de Caxambu. Pela qualidade dos hotéis. É isso aí, galera. Curta, compartilha e se inscreva aqui. Até mais, tchau.